Cê tá pensando em mim quando eu tô pensando em você Quero que haja o fim pra gente entender quem se gosta Eu não quero mais ficar distante Queria voltar tudo como antes Antes da gente estragar tudo que já foi um dia Antes de você mudar e ficar distante Como diz que não faria Como diz que não faria Como diz que não faria Você diz que não faria Não é mais sobre nós e sobre eu Querer seu bem Mas bem longe de mim vai ser melhor Pode confia que eu não sou tão bom Quanto te pareceu Não é mais só Não é mais sobre eu Querer seu bem Mas bem longe de mim vai ser melhor Pode confia que eu não sou tão bom Quanto te pareceu Quanto te pareceu Vai ser melhor Não sou tão bom Quanto te pareceu Falava isso pra amenizar Antes de você Antes de você mudar e ficar distante Mas bem longe de mim vai ser melhor Pode confia que eu não sou tão bom Pode confia que eu não sou tão bom Quanto te pareceu Quanto te pareceu Ser melhor De não parecer Mas eu sou tão bom Quanto te pareceu Ser melhor